Olá meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos acompanhe e nos guarde, que seu Espírito Santo nos ilumine e nos inspire ao longo deste dia, para que possamos fazer somente o bem e o que for da vontade de Deus. O Evangelho de hoje inicia o capítulo 16 do Evangelho de Lucas e tem tom e destinatários bem distintos das parábolas anteriores. Jesus não se dirige mais aos fariseus, mas aos próprios discípulos. É a parábola do administrador infiel e que mesmo assim tem seu mérito reconhecido. É uma das parábolas mais difíceis de serem interpretadas. O administrador, talvez um antigo escravo que ganhou a liberdade e a confiança de seu Senhor, o traiu. Em nenhum momento Jesus elogia sua desonestidade ou a falta de princípios. Elogia sim sua habilidade em utilizar os meios escusos para garantir sua felicidade futura. Repito, Jesus não elogiou a desonestidade, mas espera que seus discípulos tenham a mesma perspicácia e o mesmo empenho na busca da verdadeira vida. Se o objetivo é alcançar a vida eterna, o discípulo deve abandonar toda passividade e comodismo. O administrador infiel mostrou uma inteligência e uma sagacidade que Jesus transfere e cobra de seus discípulos. Os bens deste mundo, confiados ao cristão, devem ser usados para construir o reino futuro. Os bens materiais para conseguir os espirituais. Todos os recursos humanos e tecnológicos criados pela inteligência do homem devem estar colocados a serviço da promoção da vida e da construção de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e fraterna, através de uma política de partilha. O administrador da parábola é muito lúcido quando compreende que seu Senhor vai lhe tirar a administração da casa. O discípulo tem que entender que todas as glórias deste mundo são finitas, provisórias, passageiras. Falando à comunidade de Varginha, o Papa nos alerta. Não deixemos entrar em nosso coração a cultura do descartável, porque nós somos irmãos. Somente quando a gente é capaz de compartilhar que se enriquece de verdade. Tudo aquilo que se compartilha se multiplica. O cristão deve oferecer sua colaboração a todas as iniciativas que signifiquem um autêntico desenvolvimento do homem todo. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Apresentação, irmã Eliane Deprá. E Frei Carlos Souza. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. O Advento é tempo de vigilância e preparação para a vinda de Jesus. Para se preparar e viver bem este tempo, ouça e reze com o novo EP da série Cantando os Evangelhos do Advento para o ano C. Vinde, Senhor, a esperança do mundo é Jesus. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas com o MEP. Um lançamento Paulinas com o MEP.